Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Dos que partiam a glória dos santos, queremos juntos cantar louvores e celebrar as ações gloriosas da nobre estímulo e de tais vencedores. Temer o mundo e os lançou na prisão, por desprezarem os seus atrativos, como de terra sem águas, sem flores, e vos seguiram, Jesus, rei dos vivos. Por nós, com pena feroz enfrentaram, sem murmurar nem queixar-se de ofensa, de coração silencioso e espírito, bem consciente e infiel, paciência, que verbo-voz poderá descrever o prêmio eterno que aos martirizais, Mouros vermelhos brilhantes de sangue, são seus ornados troféus imortais. A voz, ó Deus, o litrino pedimos, dai-nos a paz, a aventura e o bem. Lá vai a culpa, afastai todo o mal, Vós que reinais pelos séculos, amém. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ouvir isto, povos todos do universo, Muita atenção, habitantes deste mundo, Poderosos e humildes, escutai-me, Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Minha boca vai dizer palavras sábias, Que meditei no coração profundamente. Inclinando meus ouvidos às parábolas, Decifrarei ao som da harpa o meu enigma. Por que temer os dias mãos infelizes, Quando a malícia dos perversos me segunda? Porque temer os que confiam nas riquezas, E se gloriam na abundância de seus bens. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, Nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, Não há riqueza que a possa adquirir. Deitar ao homem uma vida sem limites, E garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, Morrem os loucos e também os insensatos, E deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas, Suas moradas através das gerações, Mesmo se deram o seu nome a muitas terras. Não dura muito o homem rico e poderoso, É semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudai vosso tesouro no céu, Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ajudai vosso tesouro no céu, Ajudai vosso tesouro no céu, Diz o Senhor. Diz o Senhor. Sorte. São o rebanho recolhido ao cemitério, E a própria morte é o pastor que os apacenta, São empurrados e deslizam para o abismo. Amém. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, E entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, E junto a si me tomará em suas mãos. Não te inquietes quando um homem fica rico, E aumenta a opulência de sua casa. Pois ao morrer não levará nada consigo, Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, Todos te aplaudem tudo bem isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, Que nunca mais e nunca mais verão a luz. Não dura muito o homem rico e poderoso, É semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudai vosso tesouro no céu, Diz o Senhor. Toda glória ao Cordeiro Imolã, Toda honra e poder para sempre. Toda honra e poder para sempre. Vós sois digno, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imoado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Iremos rinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Toda glória ao Cordeiro imolado Toda honra e poder para sempre Alegraivos por participar dos sofrimentos de Cristo Para que possais também Exultar de alegria Na revelação da sua glória Se sofreis injúrias Por causa do nome de Cristo Sois felizes Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vós Regozijai-vos do Senhor Ó justos exultai Corações retos alegrai-vos Ó justos exultai Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Regozijai-vos do Senhor Ó justos exultai Alegrem-se nos céus Os amigos do Senhor Que seguirão os seus passos Derramaram o seu sangue Por amor a Jesus Cristo E com Ele reinarão A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Alegrem-se nos céus Os amigos do Senhor Que seguirão os seus passos Derramaram o seu sangue Por amor a Jesus Cristo E com ele reinarão Nesta hora em que o Rei dos Mártires Ofereceu sua vida na última ceia E a entregou na cruz Demos-lhe graças, dizendo Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Nós vos agradecemos, ó Salvador Fonte e exemplo de todo o martírio Porque nos amastes até o fim Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque vieste chamar os pecadores Arrependidos para o prêmio da vida eterna Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque destes a vossa igreja Como sacrifício para a remissão dos pecados O sangue da nova e eterna aliança Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque a vossa graça nos mantém até hoje Perseverantes na fé Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque associastes a vossa morte neste dia Muitos de nossos irmãos e irmãs Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Digamos juntos Amém 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 Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, que destes aos santos André de Soberão, Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros, a graça de sofrer pelo Cristo. Amém. 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 Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Oh Virgem Mãe, Tu que és a nova Eva, pelo Teu sim, nosso Salvador veio ao mundo. Senhor, ajuda-nos a sofrer as deficiências do nosso sim a Deus, para que Sua vontade se realize em nossas vidas.